Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bishfly, meu nome é Daniel e hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa bem interessante, não é um drone, mas são ferramentas que vão ajudar você a controlar a manutenção do seu drone. O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o aplicativo AirData UAV. O que é essa ferramenta? É um aplicativo que roda no seu celular, que permite que qualquer piloto de drone analise e monitora as condições técnicas das suas baterias, motores, bem como o desempenho do drone durante o voo. Você pode fazer uma análise pós-voo, o que é bem interessante para saber qual foi o comportamento do seu equipamento. Nesse caso, nesse WebDoc, nós vamos explorar os detalhes que esse aplicativo possui e vamos ver como utilizar ele em relação à manutenção preventiva. Bom, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês aqui no celular o aplicativo instalado. Eu estou usando aqui um Android, um celular da Samsung e um Galaxy S20 FE. O que é que nós temos aqui? Então, observando aqui o AirData, de cara nós vamos ver que ele fornece algumas informações bem interessantes para a nossa análise de voo. Uma das coisas que a gente precisa saber é que o AirData é uma ferramenta para análise pós-voo. Você até pode fazer algum checklist de pré-voo, mas a ferramenta é focada realmente em analisar os logs de voo do seu equipamento. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês um voo que eu fiz com um drone da DJI, o Mini SE, o Mini 1 SE, e o problema que aparece com ele na bateria. Então, eu vou acessar aqui o meu log de voo. Uma das coisas de cara que a gente vê é que ele possui uma tela onde você tem informações gerais, um overview sobre o seu voo, onde você consegue ver uma série de informações. Com quantos porcentos você decolou de bateria, altitude máxima, com quantos porcentos você pousou o seu drone com a sua bateria e a distância que você percorreu, o nome do equipamento. Enfim, você tem detalhes onde você consegue verificar, inclusive, qual é o piloto que está associado a ele, qual é o país, o local, o endereço onde foi feito aquele voo, detalhes sobre o equipamento, inclusive, o número de série e as notificações que aconteceram durante o voo. Então, essas são algumas das coisas que são registradas, é um overview do que aconteceu. Agora, o mais interessante é que, no caso do nosso AirData WAV, nós temos uma opção aqui, o Power, onde vai permitir que eu analise a eficiência da minha bateria. E quando eu estou analisando essa questão da eficiência da bateria, eu vou ter alguns elementos que são muito variáveis, conforme o perfil de voo do piloto, as manobras que foram realizadas, as condições climáticas, como o vento, que pode empurrar a aeronave e fazer com que ela faça um esforço maior e drene a bateria com mais facilidade. Então, nós vamos ter dois mostradores aqui, que é a quantidade de bateria por minuto e quilômetros por bateria. Nesse caso, essas duas informações é o que eu digo que pode variar bastante em relação ao seu voo, mas conforme o seu perfil de voo e as manobras que você faz, você vai conseguir ter uma ideia do que está acontecendo, se aquela informação, se aquele indicador, ele é um indicador favorável ou desfavorável ao que houve com a sua aeronave durante o voo. Temos uma outra opção dentro do Power ainda, isso aqui é a opção de eficiência, que é a parte de células da bateria. Então, no caso do Mini SE, eu tenho duas células aqui nessa bateria e eu vou verificar que ele tem alguns indicadores interessantes aqui. Então, para cada célula, ele me dá um mostrador e em cada uma dessas células existe uma indicação, verde, laranja, vermelho. essas informações, elas são importantes, mas elas não são determinantes. Por exemplo, nesse caso aqui especificamente, eu tenho um problema aqui na segunda célula dessa bateria, tanto que ele está marcando aqui em vermelho para mim. O que ele diz aqui é o seguinte, que células com mais de 0,07 volts de diferença pode ter alguma questão de anormalidade e essa bateria pode estar com a sua vida útil comprometida. Nesse caso aqui, apareceu o desvio de 0,078. Se a gente for fazer uma aproximação, já ultrapassou o 0,07. Então, é uma bateria que eu tenho que ter uma atenção muito especial, porque no próximo voo, ou eu vou usar ela para uma coisa muito rápida, um reconhecimento próximo a mim, ou se eu for fazer um voo mais longo, exigindo mais da bateria em relação às manobras que vão ser realizadas, eu vou ter que usar uma outra bateria, porque essa daqui pode comprometer a segurança da aeronave e ela cair e a segurança das pessoas, com certeza. A terceira tela da parte de força, o power, são os gráficos das células, o comportamento de cada uma delas. O ideal é que elas estejam iguais, porque essas baterias são baterias inteligentes e o ideal é que nós estivéssemos aqui com os desvios sem nenhuma normalidade. voltagem e amperagem, isso demonstra durante o percurso do seu voo, como foi o consumo dessa bateria e se houve algum consumo anormal em relação à distância que você voou, às manobras que você fez. Isso também mostra se a bateria está sendo drenada rapidamente em função de algum motor que pode estar com algum problema consumindo mais energia. e as informações básicas da bateria, como o número de série da bateria, a temperatura mínima que ela atingiu à máxima e assim por diante. Agora vamos falar um pouquinho sobre a opção sensores. Dentro da análise que é feita pelo AirData WAV, ou WAV, como vocês sejam chamar, uma das coisas que a gente tem aqui que é bem interessante é o mapa, onde mostra o sinal como estava em cada uma dos pontos de avaliação e análise que ele fez. Provavelmente foram pontos onde houve uma aceleração, um aumento de altitude, esse tipo de coisa. Em cada uma dessas situações você tem uma avaliação. de avaliação e ele te dá uma tabela onde você pode verificar se esse tipo de avaliação que ele fez está dizendo que o sinal estava normal, ou é um sinal que houve falha, ou um sinal pobre, ou um sinal extremamente comprometido e até a perda efetivamente. E aí ele vem logo em seguida com a opção do score desse sinal. Nesse caso aqui não houve nada, até porque a distância era muito pequenininha. Então, muito tranquilo. A terceira é o GPS. Ele mostra como foi o funcionamento do GPS. É natural que quando você liga a aeronave e ele já está montando o log do seu voo, o GPS ainda está realizando toda aquela identificação dos satélites. Então, inicialmente, você vai ter uma quantidade de satélites pequena que o sinal vai se demonstrar como bom ou razoável e, logo depois, você vai ter um desempenho bom desse GPS. Quando você retorna à sua base, quando você retorna para o ponto de partida, essa quantidade de satélites pode se perder de novo devido aonde você está, a altura que o drone está e, aí, a dificuldade dele captar a quantidade de satélites razoável. O quarto item aqui é para dizer como está a sua bússola, o COMPAS. Então, ele vai fazer uma avaliação e vai dar para você uma nota de como foi o voo em relação à sua bússola em relação ao voo. E aí, se tiver algum problema, ele vai relatar. E, nisso, é que tem que ficar muito atento, porque se você estiver com uma bússola, com problema, é importante você fazer a manutenção, porque você pode ter perda dessa aeronave. Ok? O interessante é que aqui eu mostrei para vocês o uso do AirData UAV através do DJI Mini SEMAS. Você pode usar todos os drones da DJI. Você pode usar os drones da Altel. e ele vai registrar todas essas informações. Ele vai capturar os logs e registrar para vocês. O outro menu, que é o de controle, ele não tem aqui as informações. Ele não tem, por causa do voo, foi muito curto. E o outro é a parte de condições climáticas do dia do voo. Existem aplicações que você pode usar para pré-voo, para planejar o seu voo, que vai te dar uma previsão de como está o clima, ou vai estar o clima aquele dia. O legal desse aqui é que você guarda essa informação, sem necessidade de dar print de tela ou coisa parecida. E essas informações do dia do voo são informações interessantes para você ter, até para você poder comparar em relação à drenagem das baterias. Então, por exemplo, a velocidade do vento. Nesse caso aqui, no dia, eu tinha uma velocidade de vento de 15 km por hora, ou seja, uma quantidade de vento razoável. Apesar do drone suportar até 35 km por hora de força de vento, a temperatura não estava tão alta. Isso também ajuda a preservar a carga da bateria. A umidade estava em 56%. Então, esse tipo de informação é interessante. Apesar da internet, visibilidade, tudo isso daqui, você consegue através ainda do AirDataWare. Você também tem a interferência de satélite. Você teria aqui, aí seria uma versão paga do produto, você teria que pagar, para você ter informações de ventos mais detalhadas. E aí vai uma série de outras opções aqui que precisaria estar pago para você poder ter acesso. No caso da mídia, ele vai mostrar para você em que pontos você fotografou, você filmou. Ele tem o Mídia Manager, em algumas situações você pode utilizar para ver o que foi que ele gravou e filmou. Nesse caso aqui, ele mostra em que momentos é que nós começamos a filmar e terminamos de filmar. em que momento eu fiz alguma fotografia. E aí ele vai mostrar os pontos em relação ao mapa. Isso é bem legal para saber se você estava no local certo, fazendo a filmagem do que você queria ou a fotografia do que realmente você queria. Então, quando a gente pensa nessa aplicação, é importante entender que essa aplicação, ela nos dá uma série de informações, informações até o registro do voo. Então, o AirData UAV, ele registra automaticamente informações sobre cada voo realizado com o drone. Ele vai coletar os dados de altitude, de velocidade, duração, localização. E esses registros são extremamente importantes, como nós já relatamos aqui. Ele vai fazer uma análise detalhada do voo. Tudo isso nessa versão gratuita do aplicativo. A gente não está usando uma versão paga, nem uma assinatura. Então, você pode acessar essas informações e examinar cada um dos detalhes que nós vimos aqui. Os sensores, a bateria e por onde ele passou, como estava o sinal. Monitoramento da bateria, para saber como é que ela reagiu durante o voo. Isso eu sempre estou batendo, porque é uma coisa que pode acontecer depois de um tempo de uso do seu drone, carga, ciclos de bateria. Essa bateria pode ficar com a vida útil dela comprometida. E a gente consegue fazer uma análise de tendência. Então, como ele informa o número de série de cada uma das baterias, a gente pode fazer até depois uma planilha e fazer o acompanhamento dessas baterias, como é que elas tiveram o comportamento dela durante algum tempo. No caso do AirData UAV, pago, você teria esses relatórios disponíveis diretamente no site do fabricante. E a gente pode criar um histórico de manutenção em função desses logs de voo, o que é bem legal. Então, dessa vez eu fiz uma limpeza geral na minha aeronave e o comportamento dela antes do voo foi X e após a limpeza o comportamento foi Y. Às vezes essa limpeza simples que você faz, você melhora a performance do seu motor e drena menos as baterias. Inclusive até a troca de hélice, muitas vezes é recomendada porque ele vai identificar que pode haver algum problema com essas hélices ou com o motor e aí você precisa realizar a manutenção, a troca ou a limpeza deles. E vai permitir que você faça um checklist inicial também, mas não é o forte desse aplicativo. O AirData, o Aave, ele é uma ferramenta muito importante para quem pilota drone, seja profissionalmente, seja por hobby, porque ele vai te dar condições de avaliar como está a sua aeronave após cada um dos voos. Isso é muito legal para que vocês possam ter uma noção do que está acontecendo com o seu equipamento e garantir uma manutenção preventiva e evitar perda e queda do seu equipamento e, claro, perda do seu investimento aí em cima do seu drone. Então, para concluir, o uso do AirData, o Aave, ele é uma ferramenta de análise de condições técnicas pós-voo. Então, com isso, eu acredito que vocês vão ter condição de avaliar melhor os seus voos, vão entender um pouquinho mais do que aconteceu em cada um deles, analisando os logs e, claro, que essa ferramenta ela faz além de todos os logs gerados pelo drone e dentro de uma interface amigável para que você possa avaliar. Um outro detalhe é que você pode acessar também as mesmas informações pelo computador, na tela do seu computador. Vou colocar aqui para vocês verem como é que fica e vou fazer um apanhado geral para vocês entenderem exatamente isso que vocês viram na tela do celular, também na tela do computador. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal